Olha a delícia a gente que hoje, o chefe Marcos trouxe. Nossa, como é estranho a gente ter que ficar distante e não poder abraçar ninguém. Eu tô com vontade de dar tanto abraço. Eu sou sinestésico, né? Olha, se eu fosse cientista, eu ia começar a pesquisar mais ainda essa vacina pra eu poder dar abraço. Tem coisa melhor que abraço? Eu amo abraço. Ficar distante, né? É, não é fácil. Mas é o momento que agora pede. Vamos ensinar a fazer hoje uma torta rigatoni, né? Exatamente. Exatamente, uma maneira versátil de usar esse macarrão que tá disponível aí pra todo mundo nos mercados. E sair um pouco daquele cotidiano só de molho, massa, molho, massa. Então é uma alternativa fácil, simples, que dá pra gente inovar aí esse finzinho de quarentena, se Deus quiser. Ah, e se Deus quiser e logo tudo funcionar, começar a funcionar com vacina e tudo mais, né? É verdade. Vamos anotar os ingredientes, gente? A gente vai usar três colheres de sopa. O que você ia falar? É que antes de falar a receita, eu queria dizer que o Marcos é o Novo Flora. Não, ele não é o Novo Flora. Ele é o Marcos. O chefe Marcos, que é maravilhoso, que é Marcos Floro. Todo mundo conhece o Marcos. Então, mas pra saber que agora ele faz parte do nosso time, né? Já falamos, né? Mas é que essa pessoa nacional já sabe? Falei. Ih, então falei demais, né? Obrigado. Você não falou demais. Não quer demais a gente enaltecer o talento de alguém que trabalha com a gente. E da outra vez a gente tinha apresentado ele com a máscara, ele tava com uma outra máscara debaixo da máscara. Tava, verdade. Agora vamos à receita, ó. O que a gente vai usar? São três colheres de sopa de azeite de oliva, uma cebola em cubos, dois dentes de alho picados, 500 gramas de carne moída e duas latas de tomate pelado. Oh, você abriu de novo aqui. Ele apertou, ó, Lux. O bom, eu me sinto literalmente em casa, né? Olha, depois vamos usar folhas de manjericão, sal, pimenta do reino, tá dando certo aí? Ah, tá pegando um pouquinho, mas depois você olha pra mim. Pimenta do reino, 500 gramas de rigatone cozido, 200 gramas de queijo mussarela, 150 gramas de queijo parmesão ralado fino. O que você tá falando aí aberto, Rô, de novo? Eu tô com ponto. É, põe... Sabe o que você faz? Põe um adesivo vermelho, dizendo assim, cuidado, porque vai saber o que você pode dizer apertando esse botão. Fica bem nervoso. Quantas vezes a gente tá uma bronca? É verdade. Jesus de Nazaré. Quem quiser tiver pergunta, é só mandar na última foto, a foto que tá o Marcos Lima. É só fazer pergunta ali que a gente vai falar. Isso mesmo. Vamos lá, pronto a gente começa. Katia, teoricamente a gente já teria que, como você disse na receita, a gente ter o nosso macarrão pré-cozido. Já cozido. Mas a gente, por questão de tempo, já cozeu ele e deixou ele à disposição. Então vamos pro molho. Vamos. Porque depois é uma questão só de montagem e o molho é o molho tradicional, bolognesa e as variações que a gente pode fazer também, né? Olha, vou... Não dá uma olhadinha aqui. Não, você desligou. É que liga aqui, aí põe aqui e aqui você põe qual você quer. Pronto. Obrigado. Isso. Nada. Bom, então a gente, enquanto a panela aquece um pouquinho, vamos inverter um pouquinho? Vamos pro macarrão pra saber como que a gente faz. Então é o seguinte, a gente tem alguns truques pra rolar também, pra dar certo. A gente tem uma caixa, um pacote de macarrão, geralmente vem meio quilo. De rigatone, né? É, só que o rigatone, pra gente conseguir que tenha essa estabilidade, a receita, vamos assim dizer, ele tem que ser daquele trigo duro que chama grano duro. Ah, grano duro, porque senão ele cozinha demais, né? Exatamente. E mesmo assim, a gente tem que dar uma prioridade pra algumas marcas que de fato sejam de grano duro. E mesmo assim, Katia, a hora que for fazer o cozimento, é importante não obedecer, nesse caso, a regra que vem na caixinha. Tem que ser metade. Metade do tempo. Então se na caixinha diz nove minutos, eu ponho quatro minutos e meio. Por quê? Porque o restante do cozimento, junto com essa técnica, esse truquezinho que a gente vai mostrar aqui agora, é que vai dar o resultado que a gente tá querendo, entendeu? E a gente vai ter uma massa depois, que ela não fica cozida demais, senão ela desmancharia, nunca ficaria em pézinha, né, Durinha? Exatamente. A gente vai precisar que ele fique em pé pra gente poder fechar, né? Sim, verdade. Então, partindo do pressuposto que nós já tenhamos aqui o nosso macarrão cozido, o que a gente vai fazer? Eu vou acrescentar um pouquinho o que já tinha aqui. Às vezes, o ideal é a gente colocar um pouquinho, Katia, de azeite. Pra ele não grudar, porque mesmo sendo grano duro, ele pode acabar grudando. E a gente pode, é até mais fácil manusear ele, assim, quando ele tá frio, né? Exatamente. Com um pouquinho de azeite fica melhor, né? Eu tenho mais um pouquinho aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com o queijo parmesão, a gente vai polvilhar. Ah, você mistura. Ele vai formar essa colinha, ó. Por isso que tem o azeite. Porque se a gente colocar só a massa entre uma do ladinho da outra, teoricamente ela pode deslocar. E dessa maneira, a hora que o queijo derreter... Aí ela gruda, né? Ela gruda e vira uma coisa só. Vamos lá? Vamos. Então, esse é o pré-preparo da massa, do macarrão. E o molho, a gente vai ensinar, um molho básico, a bolonhesa, que é o que a gente usou. Mas é mais carne do que molho. Então a gente vê que fica suculento de carne e não fica depois a massa boiando, né? Exatamente. No molho, senão ela desmancha toda, né? Cátia, uma outra dica que eu aprendi uma vez, com quem faz pastel de feira. Você já percebeu que a carne do pastel de feira é muito soltinha? Ela é bem soltinha, mas por quê? Porque se usa a panela quente. Geralmente, quando a gente vai refogar, o que a gente faz? A gente coloca óleo ou azeite, cebola, os temperos e depois a carne. Ela solta a água. Põe a carne primeiro com a panela quente para ela desidratar. E só depois entram os temperos. É muito legal. E uma carne, um a 100, por exemplo, você está usando? Um a 100, um patinho moído. É muito legal. Tem gente que acha que é besteira, mas eu insisto muitas vezes em dizer que não é. Pedir para o seu açougueiro moer duas vezes a carne é a mesma coisa que você peneirar a farinha em algumas receitas. Dá totalmente um resultado diferente, viu? Ela fica gostosa e sequinha. E sabe que essa é uma receita legal, gente? A gente faz, pelo menos em casa a gente faz as receitas assim. E depois no dia a dia, a gente acaba esquentando de uma forma mais prática. Daí esquentou, a gente vai fazer essa no forno. Mas depois na hora de você aquecer, ou então você aqueceu ela, e depois na hora que o pessoal chegar em casa para você servir, pode aquecer no micro-ondas também. Aqui, você pode deixar ele no... Foi? Aqui ó, foi. Eu vou deixar no sete, tá? Eu já tinha posto o nove só para aquecer? Aqui é mais a gente mostrar os passos mesmo. Tá, fechou. E assim, como a gente precisa de versatilidade, para essa receita, na descrição, a gente está usando o tomate pelado. Mas a dona de casa pode usar massa de tomate, ela pode usar o molho de... O próprio tomate, né? Lógico, muito mais gostoso, natural, né? Sim. E o molho de saquinho também. Tá. O melhor, o objetivo é que tenha bastante carne, que seja um molho carregado literalmente. Tá bom? Então, eu deixo a carne secar. Exatamente. E depois coloco o molho. Coloco os temperos, a cebola. Tem gente que... Você não frita a cebola? Eu gosto de colocar todo mundo junto. Ah, eu não fazia assim. Vou fazer... Mas aí é questão de gosto, de opinião. Não, eu acho que dá diferença de sabor. Eu acho que dá. E isso é legal, porque senão a gente fica comendo sempre a mesma coisa, a mesma comida com o mesmo sabor, né? Eu... Minha mãe tinha esse hábito. É, legal, né? Porque ela murcha, às vezes ela some na receita. E se você quer que ela apareça, dessa maneira ela fica mais evidente. É, que legal. Bom... Então não vamos fritar o alho e nem a cebola nesse caso. A gente põe tudo junto. A gente vai misturar, vai colocar um pouquinho de água, se for necessário, e deixar o molho apurar. Tá. Pronto! Nosso cheirinho tá bom, hein? Tá bom? Eu amo o cheirinho de comida. Ai, que delícia! Então deixa eu ver... Então deixa eu ver... Deixa eu ver... Tá. Né? A gente já tem um aqui no ponto que a gente quer chegar, pra gente dar uma adiantada. Olha que bonito, Kátia, que fica. Ai, que delícia! Então dá pra ver que é um molho encorpado, grosso, porque a gente precisa de carne, né? Então, é mais carne que molho. É diferente do que a gente faz aquele molho bolonhesa tradicional, pra você fazer com espaguete, a gente precisa dele carnudão e com pouco líquido, né? Exatamente. Ah, que legal! E aí, vamos pra montagem, é tão simples, é tão versátil essa receita, a gente tá usando uma forma mais ou menos, pra 400 gramas de massa, a gente preconiza uma forma de mais ou menos 18 a 20. Só que tem algumas variações, igual tem na mesa ali, eu até fiz uma de sabor diferente, ou você pode fazer ela grande, da maneira que a gente vai mostrar, com outra variação que fica bem interessante, é você colocar um potinho... Não, um potinho no meio com o molho. Ai, que delícia! Eu gostei disso! Olha que legal! Aí, você pode usar... Já pegou na boca! A gente vai usar desmoldante, é importante, viu, Katia? Um pouquinho, porque a gente precisa soltar essa lateral. Tá. Exatamente, ó. Então, tem mais algumas dicas aí, pra gente fazer alguma coisa um pouquinho fora da caixa, a gente vai trabalhar assim, vai pegar, dá um pouquinho de trabalho. Ah, mas vale a pena, gente. Eu acho que vale a pena, eu acho que pegar as crianças, nesse momento, pra fazer isso, os meus filhos adoram. Exatamente. Já achou em pézinho? É, estão quase todos, mas eu acho que da maneira que a gente chegou aqui, dá pra gente entender e demonstrar. Ah, então eu vou pôr ele sem recheio, eu achei que você já recheasse antes. Não, mas você deu uma ótima ideia. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que a gente preencheu a nossa forma inteira, seja com esse recipiente ao meio, ou de maneira completa, da maneira que você quiser. Lembrando que a gente optou em fazer com o molho à bolognese, mas existem várias variações. Eu trouxe uma hoje ali, com o molho bechamel, que eu coloquei. Ai, eu adoro. Ervilha e presunto. Nossa, é muito bom. Só que esse presunto, eu cortei, como eu comprei, seguindo as suas recomendações, estou comprando tudo em peça agora, porque é muito mais barato no mercado. É, é lógico. A gente estava em casa, mas acompanhando o melhor da tarde. Então é o seguinte, palitinhos, se é pra fazer gordelícia, vamos fazer direito. Vamos fazer direito, isso mesmo. Então é o seguinte, antes ainda, Mirô, de colocar o milho, ó, o milho, o molho, Eu fui falar Mirô, falei milho, desculpa. Mas aquele molho branco com milho ficava bom. Eu adoro milho com molho branco. E um creme de espinafre, Katia. Nossa, maravilhoso. Chimeji, pra quem gosta. Chimeji, eu adoro chimeji. Então, dentro de cada massa, eu coloco a mussarela. Pode fazer. Aí, a ideia é a seguinte, já imaginando que tudo isso esteja completo, a gente vem com o nosso molho, e a gente tem um truque aqui também, Katia. Porque como que essa carne vai entrar dentro do rigatone? Exatamente. Talvez aí, do outro lado... Mostraria no chimeji, mostraria no chimeji. Mostra, tá bom, hein? Aí vem um outro, uma outra dica. A gente tem que começar, ó. Ah, porque aí a carne vai descendo. Você tem que dar batidinha, ou com o dedo, com a mão, com a colher, você tem que ir empurrando. Por isso que o molho tem que ser meio termo, ele tem que ser consistente, mas ao mesmo tempo, ele tem que ter o líquido, pra quando no calor tudo se fundir, ninguém se solte ali, entendeu? Olha, gente, que delícia. E fácil, né? Nossa, sem muito fácil. E aí, Katia, como a gente gosta pouco de queijo, o acabamento mais queijo por cima e pro forno. Katia, você que tá acostumada, o público aí de casa, a fazer massa folhada, você sempre dá um toque sobre massa folhada, que a gente nunca deve cortar a hora que tira. Sim, é. Aqui é a mesma coisa. A mesma coisa, tem que tirar um pouquinho. Porque o queijo, se a gente abrir, o que que acontece? Pode dar uma desmoronada. É, porque aí ele vai tá todo soltinho, né? Porque tá muito derretido. Deu uns cinco minutinhos quando eu tiro do forno. Cinco minutinhos, e mesmo estando com o desmoldante, ou a forma untada com óleo, é legal pegar uma faquinha e deslocar. Isso, pra gente conseguir. Forno, até que eu veja que derreteu bem o queijo, né? Geralmente, 180 graus, 200 graus, porque é importante que gratine o queijo, mas que também todo o conjunto se una nesse momento. Ó, olha isso aqui. Ai, Marcos de Deus! Olha! Olha esse queijinho! Ai, que delícia, Katia! E quem falou? Não fui eu? Foi você. É que você não fica quieto, então tem até uma voz sua aqui. Dá pra rechear com ricota fresca? Já fiz. Já fiz, Miro. Fica bom, ó. Uma dica, ricota com nozes ou ricota com creme de espinax? Ricota com nozes? Muito legal. Ricota não tá com nozes, tá lá em cima, assim. Mas aí eu substituiria o molho vermelho por o molho branco. Eu acho que dá. Ai, que delícia! E ó, vou te falar, esse molho é incrível. Nossa, gente, como muda a gente não fritar a cebola e o alho. É verdade. Nossa, é muito bom. Totalmente, né? Foi com gosto de molho de restaurante, aquele molho espetacular, né? Exatamente. E não necessariamente a gente sente os pedaços, né, Katia? Ai, muito bom. E em cima tem parmesão? Dorei. Foi? Não. No meio tem. Pra unir a massa. Mas pode colocar por cima pra gratinar também, né? Pode, pode.